Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora, o Senhor te recebe, o Senhor te abençoa. Te dou boas-vindas ao programa Palavra do Coração, nesta quarta-feira, 28 de outubro. Bendito seja Deus, porque estamos nos aproximando do final deste mês tão lindo, o mês missionário, o mês da santidade. Quero agradecer você que tem apoiado a comunidade de Coração Fiel, de modo especial por causa do projeto Junto ao Coração. Nós estamos fazendo ainda a reforma da Rádio Coração Fiel. Você viu que nós colocamos o revestimento, o primeiro revestimento da capela, o material em quartzo, muito bonito. Tudo isso é garantido pela doação dos amigos fiéis. Peço a você, que não ajudou ainda, de fazer um esforço para que cheguemos ao final do mês sem dívida. É muito importante a sua colaboração e eu agradeço de coração a sua amizade, a sua proximidade com a obra Coração Fiel. Hoje vamos falar sobre dois santos apóstolos. Eu sei que durante essa semana estava falando sobre os santos brasileiros, que deixaram sua marca aqui no Brasil. Mas hoje é festa litúrgica. A igreja católica reserva hoje para celebrar São Simão e São Judas Tadeu, que eram apóstolos de Jesus. É sobre eles que vamos falar. Nós sabemos muito pouco sobre São Judas Tadeu e São Simão Zelote. O que sabemos é que os dois nomes aparecem na lista, e sempre juntos, na lista dos doze apóstolos de Jesus. E segundo a antiga tradição, os dois foram sempre juntos, pregando a palavra de Deus por toda parte. Por isso a igreja os recorda na festa litúrgica no mesmo dia. O que sabemos com certeza é que São Simão, denominado Zelote, significa provavelmente que era um homem muito zeloso pela identidade judaica. Talvez chegando a pertencer a um grupo nacionalista chamado Zelotes. Em todo caso, podemos pensar nele como uma pessoa que possui um zelo, um amor particular a Deus e a lei dos judeus. Ao contrário, por exemplo, de Mateus, que era publicano, cobrador de impostos, uma atividade considerada impura pelos judeus mais rigorosos. Daí você entende a origem de cada um dos apóstolos tinha, de fato, a escolha divina por trás. Com São Simão e São Judas Tadeu, podemos enxergar com clareza que, fazendo parte do grupo, eram, de fato, amigos mais próximos de Jesus, íntimos do Senhor. São Judas Tadeu é o autor de uma das cartas do Novo Testamento, uma carta dirigida não a uma comunidade específica, mas os que foram chamados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Essa universalidade do destinatário faz com que a carta de São Judas Tadeu seja chamada de carta católica do Novo Testamento. Nesta carta ele ataca os agnósticos e diz que os que têm fé, mas não fazem boas obras, são como nuvens que não têm água, árvores sem fruto, ondas só de espumas. E que os que se dedicam aos pecados da impureza e a fazer atos contrários à natureza, sofrerão a pena de um fogo eterno. Agora, falando sobre São Judas Tadeu, nós podemos dizer que ele é um dos santos mais venerados na Igreja Católica. Ele também é considerado santo das causas impossíveis. Muitas graças são atribuídas à intercessão de São Judas Tadeu. E isso é um exemplo para cada um de nós. A fé, a confiança em Deus, mesmo nas situações mais delicadas. Quero dizer a você que a santidade não é medida pela quantidade de coisas grandes que podemos fazer para que os outros vejam. A grandeza dos nossos atos está na quantidade de amor e colocamos em cada um deles. É interessante observar que nas estátuas e imagens dos apóstolos estão sempre presentes aqueles objetos que caracterizam aquele apóstolo. E muitas vezes o instrumento de martírio. A cruz sem Jesus é um objeto de tortura horrível, mas com Jesus ela ganha um sentido de transcendência que ultrapassa o aspecto negativo. É por isso que nós, quando olhamos para os santos apóstolos, quando olhamos também para o testemunho de São Judas e de São Simão, somos chamados a viver a intimidade da amizade com Jesus. E isso nos dá força para enfrentar qualquer situação. Eu quero rezar por você, para que você também se torne um amigo íntimo de Jesus. Este mês de outubro foi inteiramente dedicado à reflexão do santo. E o grande objetivo é exatamente esse. Estimular você a se tornar amigo de Jesus. Ele é o verdadeiro amigo fiel. Jesus não falha. Jesus promete e cumpre. Quem faz pacto de amor com Jesus, tem certeza que não ficará sem o auxílio prometido. Quero agora rezar por você, para que de fato, esta amizade com Jesus se torne uma realidade na sua vida. Querido Deus, Pai do céu, em nome de Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora, pela intercessão de São Simão e de São Judas Tadeu, envia o Espírito Santo sobre nós neste momento. De modo particular, de modo particular, Senhor, quero pedir por este filho, esta filha, que está rezando comigo agora. Senhor, batiza com o Teu Espírito Santo, para que hoje tenha início uma história de profunda e verdadeira amizade contigo. que esta amizade seja como um escudo, uma armadura, que nos ajude a enfrentar as dificuldades desta vida, a carregar nossa cruz sem murmurar e a concluir nossa jornada na existência deste mundo, testemunhando a fidelidade ao Teu Evangelho. Que assim seja, que assim se realize, que assim se cumpra, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você ouviu Palavra do Coração